Diariamente, muitos crimes acontecem no Estado. Violência contra a mulher, assaltos, homicídios, furtos, latrocínios. Constantemente, o transporte público é alvo dos bandidos. Na sexta-feira da semana passada, nós mostramos para vocês que dois jovens foram detidos após assaltarem passageiros no ônibus que faz a linha 705. Os motoristas de aplicativo também têm sido alvo dos criminosos. Na última semana, por exemplo, o jornalismo da TV Vitória registrou muitos desses casos. Terça-feira, um motorista de aplicativo embarcou dois passageiros na BR-101, na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. Quando ele parou para desembarcar os passageiros, foi assaltado. É um local totalmente escuro, né? Eu recebi uma gravata e aí encostaram um objeto que eu não sei identificar, não sei se era, de fato, uma arma de fogo, né? Mas para preservar a minha vida, eu só obedeci. A criminalidade e a insegurança são uma realidade aqui do nosso Estado. Vendo isso, a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou, na manhã desta segunda-feira, o Anuário de Segurança Pública, onde todos nós, cidadãos, podemos ter acesso aos crimes que aconteceram nos últimos anos, tanto aqui na Grande Vitória, quanto no interior do Estado também. Através desses dados, todos nós podemos cobrar que políticas públicas sejam criadas para combater esses crimes. Cada município entender, cada gestor municipal, o que se passa dentro do seu município no campo da segurança pública e, a partir daí, todos delimitarem suas metas, né? O que pode ser feito, o que pode ser feito, melhor dizendo, no campo da política pública, que seja federal, estadual e municipal, a partir dos dados que estão postos nesse anuário. Todo início de ano, a SESP vai divulgar um compilado de dados do ano anterior. Os dados deste ano, por exemplo, serão divulgados no início de 2024, mas separamos alguns dados de 2022 para vocês. Olha só. O crime de estelionato apresentou um aumento de mais de 25%, passando de quase 35 mil casos em 2021 para 43.591 em 2022. O secretário de Segurança Pública do Estado explicou o motivo desse aumento. O estelionato, a partir da pandemia, a gente percebeu muito o crescimento dos crimes eletrônicos, né? Nós temos até mesmo uma dificuldade para a investigação desses crimes, tendo em vista que, muitas vezes, esses crimes se permeiam em vários estados. E uma vítima, por exemplo, aqui do Espírito Santo, que recebe um telefonema do indivíduo de São Paulo, que o dinheiro vai parar no Mato Grosso, e aí ela vai para o registro desse crime, o que impulsionou realmente esse dado, não só no Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo como um todo. Quando falamos de crimes letais intencionais, como o homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, os casos apresentaram redução de 5,7% em relação ao ano de 2021. Porém, os dados ainda chamam a atenção, já que foram 1.057 casos no ano passado. O secretário explicou o que o Estado tem feito para diminuir esses casos. O próprio programa Estado Presente, a melhor política pública que se apresenta, um dos programas reconhecidos até mesmo pelo governo federal, que visa a diminuição desses crimes letais, intencionais em todo o Estado do Espírito Santo. E por isso que ele está dividido no eixo social, no eixo policial, no eixo policial a gente tem as nossas ações policiais diárias que vocês acompanham todos os dias, mas o eixo social tem uma importância fundamental, principalmente com a instalação dos centros de referência da juventude, que visa tirar esses jovens dessa criminalidade e traçar um caminho de paz para as comunidades principalmente. O anuário é dividido em oito grupos com vários temas, como mortes violentas, pessoas desaparecidas, violência contra a mulher, crimes contra o patrimônio e armas e munições. E já pode ser acessado no site da SESP.